A Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência para a votação de dois plebiscitos a fim de que os habitantes do Pará, que tem 1.247.000 km², decidam se querem ou não a divisão de seu território em três estados. A aprovação desses plebiscitos pode apressar a movimentação pela votação de propostas capazes de elevar o número de estados de 26 para 40 no Brasil, além do Distrito Federal. Para debater o tema, convidamos os deputados Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, e Zendaldo Coutinho, do PSDB do Pará, e membro da Frente Parlamentar de Fortalecimento dos Estados e Municípios e contra a criação de novos estados. Deputado Giovanni, como é que o senhor vê essa advertência que fazem os adversários desse plebiscito de criação de novos estados? Olha, eu entendo, Tarcísio, que há muitos anos o Brasil tem uma dívida com ele mesmo, particularmente com a Amazônia. A revisão geopolítica do Brasil se impõe neste momento e já se impõe há 20 anos. Se tivéssemos já criado o estado do Carajás, o estado do Tapajós, revisto o tamanho do Amazonas, criando novos territórios, de repente nós já teríamos uma Amazônia incorporada ao processo de desenvolvimento nacional. E a Amazônia pode contribuir muito, a Amazônia é muito rica, no entanto a gente fica daqui dizendo que a Amazônia é rica, mas não faz nada para incorporar essa riqueza à demanda nacional. Então, a criação do estado do Carajás e do Tapajós, no estado como o Pará, de 1.247.000 quilômetros quadrados, como você bem colocou, era se impõe, porque não tem bom governante que dê conta de governar no estado com aquela dimensão territorial, com vocações econômicas, sociais, culturais, totalmente diferentes da região norte, da região do estado mãe, que seria o estado do Pará, remanescente, depois da divisão, e, sem dúvida nenhuma, vai acelerar e muito o desenvolvimento de todo o estado. E quem fica melhor nesse processo é exatamente o estado do mãe, o estado do Pará, que vai remanescente. E posso te dizer mais, não tem nenhum outro projeto mais forte para acelerar e alavancar o desenvolvimento do Pará que este projeto, que é o da divisão territorial. E eu falo isso porque nós temos alguns exemplos vivos, recentes, na história do Brasil, recentes. Foi o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em 77, com a criação, a divisão do estado. Foi agora o Tocantins, em 88, na Constituinte, também desmembrado de Goiás, que já havia desmembrado o Distrito Federal. E, no entanto, Goiás explodiu no seu crescimento e permitiu que o Tocantins alavancasse de forma extraordinária também o seu desenvolvimento. Então, esses dois exemplos mais recentes da história do Brasil nos dão condições de poder sustentar aqui e agora de que não tem nenhum projeto que possa melhor acelerar o desenvolvimento do estado do Pará que este. E isso é muito bom para o Pará, mas é muito melhor ainda para o Brasil, porque você vai ter aí a presença do estado para disciplinar e planejar de forma inteligente, responsável, o desenvolvimento daquela região. Porque é a ausência de estado, o Tocantins, que tem permitido, por exemplo, o caso da irmã Dorothy, assassinada lá. Como a irmã Dorothy, tem mais mil irmãs ou irmãos que morrem lá, perfeito? Ano a ano, por ausência de estado, que não vai disciplinar a ocupação do solo, que não permite ter a educação adequada, que não permite ter a segurança pública adequada, o poder judiciário adequado, para assistir regiões inóspitas, distantes da capital. O senhor defende a criação dos estados do Carajás? E faço também a defesa do Tapajós, embora eu seja autor do projeto para criar o estado do Carajás, que é uma província mineral extraordinária, com a cultura diferenciada, a ocupação de gente do sul, sudeste do país. É a maior amenda de ferro do mundo, não é? Tem a maior amenda. É, a maior jazida, a maior reserva mineral do mundo, não é? E pode ter ali o maior parque industrial do mundo. Agora, precisa de a presença de estado. Precisa de o estado estar presente para disciplinar essa ocupação. Deputado, como é que o senhor vê essa... Minha análise é a seguinte, se estado pequeno fosse sinônimo de estado... Renaldo Coutinho. Se estado pequeno fosse sinônimo de estado desenvolvido e de grande felicidade e economia pujante, o Piauí seria um espetáculo no Brasil. O estado do Amapá seria um estado de desenvolvimento, extremamente desenvolvido. O estado do Sergipe seria um espetáculo também, mas não é assim. E Minas seria uma tragédia, porque é um estado grande. E não é assim. Nós sabemos que tamanho de estado... E, aliás, o povo tem até um ditado popular que diz que o tamanho não é documento. E é verdade. O Pará tem condicionantes que nenhum outro estado do Pará tem. Nós temos a maior província mineral do mundo, como lembra o Giovanni. Nós temos 20 milhões no nosso rebanho bovino, 20 milhões de cabeças. Nós temos áreas de grande e já intensa agricultura. Nós temos florestas com possibilidade de manejo florestal extraordinária. E exatamente essa diversidade é que é a garantidora do nosso futuro de desenvolvimento. Que é verdade que o estado precisa estar mais presente, é claro. Eu mesmo sou lutador disso. E, aliás, nesses últimos anos, recrudeceu o movimento até de divisão exatamente pelo abandono. Não há projetos estratégicos de desenvolvimento feitos pelo governo do estado. Agora, analise bem. O estado do Tapajós quer subtrair 58% do território paraense. É a região pobre. Por isso que difere a análise do Giovanni quando ele lembra a questão de Tocantins. Quando tiraram de Goiás Tocantins, tiraram a área pobre que nem tinha restrições ambientais. No caso do Pará, ao tirarem Tapajós, que é a nossa região mais pobre, nós vamos ter uma área de profundas restrições ambientais. Lá nós temos florestas nacionais, reservas indígenas, áreas de conservação integral. E, portanto, isso é um óbice ao tipo de ocupação tradicional que se tem no Brasil e no mundo. Bom, mas é a região pobre. Não é uma região que viesse trazer problema ao estado do Mãe. Ao contrário, a curto e médio prazo, no mínimo, o empobrecimento dessa região é o risco que eu penso que nós temos. Já com referência ao estado do Carajás, que é a pretensão do Giovanni, que ele lembra que é uma cultura diferente, cultura diferente dos imigrantes que foram muito bem recebidos no nosso estado e tem que ser recebidos como o próprio Giovanni, que é imigrante, veio para o Pará, e é deputado federal do nosso estado, bem acolhido. Isso não é razão para nos dividir. Só porque tem uma cultura diferente, porque foram bem recepcionados no estado, isso é razão para nos integrar, para nos unir. E nós temos, sim, possibilidade de desenvolvimento sem precisar a divisão. Eu vou citar um exemplo agora, atualíssimo, que é bom que o Brasil comece a debater este assunto e o Giovanni possa se somar comigo. Nós todos estamos discutindo energia para o Brasil. Nós estamos com uma crise energética, com necessidade de fazer grandes investimentos. E Belo Monte foi escolhido no estado do Pará para uma nova hidrelétrica, o Xingu. No Xingu, que é a região do Tapajós, quer dizer, neste momento está todo mundo discutindo. É a favor um grupo? Porque isso vai ser bom? Porque vai levar energia para o Brasil? Porque também vai desenvolver com projetos os municípios da região? É outro grupo que é contra, porque vai haver impactos ambientais, etc. E ninguém está discutindo o principal. A geração de energia não tem imposto. O imposto é cobrado no consumo. Ora, se o Brasil vai ser beneficiado pela energia do Belo Monte, portanto, vai espalhar para Rio, para São Paulo, para todos os grandes centros essa energia, é fundamental que o imposto fique no Pará, para que se gere desenvolvimento, para que se mitiguem os impactos ambientais. E é uma receita permanente de ICMS na geração. Esse é um grande projeto que nós podemos estar todos unidos e garantindo o desenvolvimento. Tá, se dizem isso aí, nós vamos estar juntos. Eu acho que é legítimo que se cobre o imposto da fonte geradora. E isso aí fica exatamente no estado do Tapajós, que ele disse que é inviável. Ah, Belo Monte ficaria... Não, 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 eu falei a curto e médio prazo. O Belo Monte é uma coisa para daqui a 15, 20 anos. Nós temos toda uma transamazônica no Tapajós, já ocupada hoje, não é? Nós temos toda... O senhor também concorda que a cobrança do imposto do ICMS... Deve a ser na fonte. ...no Pará. Geradora, pelo menos parte... Mas não é atualmente, não está previsto na lei. Não, não, não está previsto e é no consumo. Está previsto para cobrar no consumo. Nisso aí nós concordamos. O que eu quero te dizer é o seguinte, ele acha que fica inviável o Tapajós. Deixa que o povo do Tapajós decida, se quer ou não aí, meu pastor. O povo do Pará, né? Sim, mas vamos deixar então que o Tapajós decida. Eles querem, eles precisam. Eu preciso, não é, no estado todo, Giovanni?